Não deixe o Clash Royale morrer, se você gosta de Clash Royale, deixa o seu like aqui e é claro, compartilha com seus amigos E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera, hoje estou aqui novamente com Clash Royale Porque hoje vai ser bacana, vai ser um dia muito importante, tem algumas novidades e vocês vão ver tudo a partir de agora rapaziada Então vamos lá, vamos ficar ligado e dentro do jogo manos É o seguinte, já estou aqui, final de temporada, não deu pra puxar muito, caiu férias, caiu eventos, caiu tudo ao mesmo tempo Cheguei a 4.802 troféus, acho que até não tá tão ruim assim, mas tá valendo galera, não é ótimo, mas também não é horrível Vamos abrir aqui o nosso baú da temporada, é difícil vir alguma coisa muito boa porque ainda é desafiante 3 né Mas o mínimo é mestre mano, pra começar a vir umas coisas mais bacanas Mas vamos lá cara, tem bastante coisa pra fazer aqui nesse vídeo, algumas coisas pra explicar e também vamos conseguir uma coisa muito legal mano Mas pra isso vamos começar já abrindo o nosso baú da temporada que é muito importante galera Então vamos lá, vou falar disso tudo aqui ao vivo no canal Bruno Clash rapaziada chegando junto Porque agora vai ser doideira mano, então vamos lá, vamos começar agora abrindo o nosso baú Porque agora é 100 papagaiadas, vamos lá 3.967 de ouro, até em ouro fica pior do que no baú tradicional né rapaziada Mas vamos lá, vamos ver aí o que vai conseguir, o que a gente vai conseguir e vamos ver torcer pra alguma coisa muito boa né mano Vamos lá então, vamos continuar a abertura aqui do baú, o que será que vem, será que vem lendária? Comenta aí embaixo se vem lendária, se você acha que vai vir lendária, comenta quais as lendárias vão aparecer Se você acha que não vem lendária, bota aí, hashtag se ferrou mano Bom, é isso aí, é isso aí galera, comenta aí que eu vou dar coração e comentar em todos os comentários Vamos lá, bom aqui primeiro é arqueira ou espírito de gelo, cara pra mim tanto faz, então vai qualquer um porque mano é ouro Aqui ó, já tem uma diferença, eu posso pegar ouro com o bárbaro ou o cavaleiro que é o que eu peguei pra doar pra galera Aqui sim é uma boa, uma ótima escolha Dezesseis três mosqueteiras né, é óbvio galera, pelo amor de Deus né mano Agora, agora eu gostei mano, agora eu gostei Oitenta e quatro vai ser mega servo Eu tô correndo pra botar ali no nível máximo quanto antes porque mano, vai ajudar demais E a próxima carta não foi lendária, realmente Sessenta executor e não demos sorte em carta lendária galera Vamos abrir aqui, recebi as cartas, vamos abrir aqui o nosso baú de madeira Aqui né, antes e na sequência a gente também abre ali o nosso baú Vamos ver se vem, vem, vai vir nada, mosqueteira e flechas mano E agora, já que não veio nada também, já tamo em busca aí do nosso baú mágico Ih caraca, internet, internet Vamos lá, vamos lá, vamos abrir aqui o nosso baú de ouro rapaziada Acho que deu ruim a internet hein Meu Deus, o que aconteceu mano A internet caiu pelo jeito mano Vou ter que, 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 mano Caiu mesmo cara, não volta ó Normalmente ela volta depois de um tempinho Mas nem isso tá rolando, então acho que caiu de verdade mano Não entendi nada, mas vamos ver o que vai dar pra fazer Voltamos rapaziada, mas infelizmente na hora que voltou o jogo O baú de ouro sumiu Eu não sei qual carta eu ganhei, não sei nada Bom, eu sei que estamos em guerra, primeira guerra do meu clã Porque é o seguinte, mas como assim Bruno, primeira guerra? Calma, eu vou explicar É o seguinte, o Omega Squadron encerrou as atividades ontem Pra quem acompanhou ontem a live Foi o último dia de Omega Squadron Por falta de tempo galera É muito complicado organizar um clã top BR Então cara, ontem fechamos Quem acompanha a live já tá ligado E agora temos um clã aí A rapaziada criou um clã só pros amigos Sem pressão, sem precisar subir muito troféu Sem ficar na loucura de ranking Então estamos agora aqui no Crow Reapers Isso mesmo, vamos até doar umas cartinhas aqui A galera toda, a liderança toda do Omega tá lá também E se você tá no Omega, nos acessos também Um salve pra vocês E a gente sempre tá no coração, mano Tamo junto sempre, mano Vamos lá então galera Apareceu isso aqui galera 100 mil de ouro por 32,90 Vamos antes pegar aqui nossa bolsa de ouro grátis Vamos ver o que dá pra comprar aqui ainda Tem ali 3 mosqueteiras que eu vou pegar, claro Temos 22 mil Agora tem 20, né? Tem 20 mil Vamos ver o que aparece mais Clone e Valkyria Tá, vamos pegar a Valkyria ali, mano Acho que vou pegar aquela Valkyria Porque é o seguinte Mil, mil, mil tá bom Tá, beleza Bom, chegou a hora galera Chegou a hora que eu queria tanto aí A gente já abriu o baú da temporada Agora vamos para a segunda Porque eu preciso muito Por causa disso, ó Eu preciso meter Meter o bebê dragão nível 7 aí Para o nível máximo Eu quero atualizar o bebê dragão Para o nível máximo E eu não tenho grana Eu tenho 19 mil em ouro Então essa oferta A oferta secreta Que apareceu Hoje pra todo mundo aí Eu imagino que seja pra todo mundo Vamos comprar agora E vamos ver o que vai dar, galera Vamos lá Voltamos, galera Pra completar Tá tudo bugado aqui hoje Caiu a internet Voltou Agora sim Voltou mostrando Que eu recebi 100 mil em ouro Já tenho 119 mil e 350 Hoje, ó Já apareceu aqui A linha de querido Mas não tem nenhuma imagem por trás A minha esperança É que tivesse alguma imagem Secreta Alguma coisa Sobre carta nova Alguma dica Mas não foi o caso Vamos então fazer aí A segunda parte Do que a gente queria fazer Que é botar O nosso bebê dragão Para o nível máximo E pra isso Eu vou usar 100 mil de ouro Exatamente o 100 mil Que apareceu na loja Parecia Coincidência Porque ontem No domingo épico Eu consegui Completar A quantidade de bebê dragão Que faltava E hoje Aparece 100 mil Pra eu comprar na loja Olha o que a Supercell Fez pra mim Vamos então Atualizando Aqui pro nível máximo E isso me interessa Muito Olha lá Pontos de vida 136 pontos de vida A mais 17 a mais Ali nos danos Mais 10 Também dando por segundo Cara Maravilhoso Galera E nada melhor Do que isso Pra gente poder testar Esse nosso Bebê dragão Eu posso ter duas opções Aí galera Eu posso jogar na guerra Ou posso jogar No ranked Galera O que vocês acham? A gente joga no ranked E joga na guerra Vamos ver aqui na guerra Eu posso fazer 3 ataques Na guerra Mas mano Vamos fazer o seguinte Vamos jogar no ranked Porque aí é mais justo Né galera Olha A galera expulsou Eu fui olhar ali Porque a galera expulsou Do Omega Quando finalizou a temporada Eles quiseram tirar tudo Pra limpar E ninguém se aproveitar Só o do nome do Omega E começar a subir Né galera Tem muito disso também Mas vamos lá então Vamos jogar aqui Contra o Kaaldrogo Do Rekensist Acho que é isso O nome do clã do Kaaldro Vamos pra cima então Galera Estamos É Não saímos com a melhor mão aqui A mão mais adequada Porque não veio Nem sinal do coletor Ele enxerga Infelizmente Infelizmente Opa Veio o corredor Eu também não tô com o meu Tornado Infelizmente Não foi a melhor O melhor início Aí né Mas tá valendo A ideia é não tomar muito dano Segurar ali Se preparar Pra no momento certo A gente Não tudo ou nada Eu vou dar uma testada no cara Agora Eu já tenho ali Um bebê dragão Pra defender de um lado E o outro lado Eu vou já montar o meu combo Então eu vou montar o bebê dragão Aqui na mosqueteira Eu já tô ali com o meu Meu tornado na mão Se eu precisar Não vai Ele não vai vir Não vai vir com tudo Então vamos de príncipe Aqui Junto com a mosqueteira Com a valquíria E agora a gente tenta fazer O nosso combo né galera Vamos esperar pra ver É ele colocou veneno Vai dar pra colocar É não vou puxar nada não Vamos deixar assim Porque deu dano Galera bateu Vamos fazer o seguinte Então vamos colocar Primeira vez O nosso coletor na tela Acho que a gente já Tem a possibilidade Ele não veio com o corredor Então vamos de coletor Lá atrás Porque ele usou o veneno né galera Ele usou o veneno Então pode ser que dê muito Ele colocou o coletor também Eu não vou destruir o coletor dele O coletor dele é nível 8 Ali tem menos vida também Vamos defender aqui A mosqueteira dele Opa defende Boa beleza E aí provavelmente ele deve vir Com o corredor em algum momento Não vai dar pra derrubar Aquela torre Mas beleza Estamos aí com o coletor Vamos colocar aqui Nosso golem aqui atrás Do lado esquerdo já Porque lá do direito Eu já tenho o suficiente Pra derrubar Agora ele colocou Vamos lá Com o tornado aqui Pra puxar direitinho Puxando Beleza Perfeito Conseguimos ativar Nossa torre Não tem problema Ele dá aquele danozinho Na torre da direita E agora a gente começa A montar nosso combo Que agora meu amigo É muito difícil ele segurar Vamos colocar aqui O herbe dragão aqui atrás Vamos esperar Pra ver se ele vem Com alguma tropa Do outro lado Não veio Vamos colocar aqui Ele colocou mais o coletor Eu não quero nem saber Meu amigo Ele vai perder agora A torre dele Porque ele colocou O coletor ali Ele gastou Seis elixir Não tem como defender Ele vai perder Aquela torre Vamos dar uma ajuda aqui Vamos quebrar aquela torre E também o coletor E aí com isso A gente leva até O segundo A segunda torre E o coletor também Vamos puxar aqui Com o tornado aqui Pro meio Porque ele não vai dar Dando na nossa torre E meu amigo Eu tenho a dificuldade Eu tenho a alegria Na verdade Olha a dificuldade A alegria De dizer que você Tomou Três coroas Meu amigo Será que vai dar tempo? Vamos ver 21 segundos Pode ser que não dê tempo Galera Pode ser que não dê tempo Pra dar três coroas Vamos tentar puxar aqui Esse Esse mosqueteiro Se a gente Vou ignorar Não vou nem mandar nada Mano Obrigado aqui pra ele E acho que a gente vai levar Ai Será que dá tempo Vai dar 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 Boa Três coroas Na cabeça Vamos mandar aqui Uma carinha pra ele Show de bola Conseguimos três coroas Contra o Kaal Drogo 28 troféus Começamos muito bem A temporada E tá aí pra vocês Início de temporada É muito gostoso De jogar também Ah Apareceu até um baú da coroa Vamos abrir aqui então O baú da coroa Pra gente ver o que vem aqui Vamos lá Ó Geminhas Veio geminhas Faz tempo que eu não ganho gemas Eu tô pobre Tesla Morcegos Não vai vir lendária Não vai vir lendária Cara é muito difícil Vir uma lendária Três mosqueteiras já tá valendo Nove cartinhas Show de bola Beleza galera Já valeu a pena E vocês curtiram? Eu curti Eu curti Consegui abrir o baú da temporada Já consegui iniciar a temporada Com vitória também Ganhamos Compramos ali A opção secreta Que veio pra gente De cem mil Em ouro E botamos nosso bebê dragão No nível máximo galera Foi tudo isso que rolou aqui no vídeo Hoje pra vocês Espero que vocês tenham curtido Se você quer mais Clash Royale Não deixe o Clash Royale morrer Se você gosta de Clash Royale Deixe o seu like aqui E é claro Compartilha com seus amigos Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida mitical Vão querer me julgar Vão querer me agradecer E aí E aí